Outra pergunta aqui, o que você acha da Confederação de Fute 7? A Confederação de Fute 7? É o OMAR, o OMAR é sensacional. Está organizando o Mundial de X1. Já vi uma influência grande aí de Pernambuco dizendo que tinha um sonho de ver um pra um nas Olimpíadas. Cara, é um sonho, sonhar alto, claro, né? Mas por que não, né? Por que não? Só se tornou uma modalidade, né? Por que não ir para as Olimpíadas? Pode ser. E só quem ganha a gente, né? Claro, né? A gente quer queira queira não, os cofundadores do... Neymar no X1. Imagina, cara. Na verdade, os caras já falam, né? Eu estava até com o Walter, o Walter que é daqui de Pernambuco, né? Que eu acho que vai vir jogar no Santa, né? O Walter, eu estava lá em São Paulo, né? Com ele, ele falando para mim, cara, tu não tem noção. A galera assiste a tua live, assiste a diner, assiste a minha cara, assiste tudo, menino, tudinho. Tu não tem noção da resenha que é dentro do campo, a galera fazendo. Ah, tu não esquece o jogo e foca só em vocês, pô. Fica, caramba, vai ter um pra um hoje, né? Vamos ver a resenha que vai ser e tal. Assistindo o jogo lá na resenha, com a concentração. Então, cara, para a gente isso. Imagina, Walter, cara, é um cara que já jogou na seleção, já foi campeão pela seleção, já foi campeão no Fluminense, já foi vários no Goiás, assistindo os seus vídeos, ele elogiando. Então, para mim, isso é gratificante. Nós, para todos, né? Na verdade, seria massa, seria massa. Agora, assim, essa parada de X1, ela sempre existiu, na verdade. Sempre, sempre. Até quando eu era moleque, botava uma sandália de um lado, do outro. E o X1 sempre existiu, só não era tanto dinheiro, né? O que foi feito, né? Pelos fundadores aí, eles embalaram de uma forma diferente. Para profissionalizar o negócio, né? E aí ficou show, velho. E, tipo assim, né? Quando envolve muito dinheiro, o negócio fica mais fácil, né? Porque aquele que não é o tipo, já existia o X1. A gente não jogava, pô, valendo Coca-Cola, que para a gente é da vida, né? A postura na Coca-Cola é ver o que seja mil reais. Aí, tipo, já tinha, né? Só que agora envolveu muito dinheiro, né? Quando envolveu muito dinheiro, aí o negócio fica mais organizado, né? E a visibilidade que as bancas ganharam. Muito. Quase que hoje em dia... Esporte da sorte. É, apostador. Betesport. S.A. Betesport. São as principais, né? É, acho que são as três principais. Eu nunca ouvi falar dessas bancas, eu não iria. Primeiro que eu não jogo. Agora, através do X1, quando eu passo e feito uma banca, apostador, paga na hora, né? Tira agora, em São Paulo, tá em São Paulo agora, a galera, tipo, é, conhece, faz aposta, ou eu faço não, cara. Mas tem uma banca aí, né? Apostador, tipo, a galera já vincula, né? A banca, o X1, tal, aí o FUT7 também, enfim, né? Então, eu acho que hoje, para uma pessoa ter uma banca, tem que fazer uns caras, um X1 ou um FUT7, porque senão, acho que não consegue não, viu? É, hoje está mais difícil. Hoje está complicado, porque as, como você falou, essas três aí, né? Cresceram muito por conta disso, né? Também tem outras aí, por outras bancas por aí, também, Majota, outras, né? Só que, tipo, é mais para o sul, né? Não é aqui em Pernambuco. O Pernambuco só é essas três, sabe? É, então, além de ser bom para os atletas, porque, lógico, quando você vê uma banca colocando 100 mil, 200 mil, 50 mil, seu olho cresce, né? E ela não está botando ali de graça também. É, claro. A visibilidade que ela vai ter nessa live, nesse jogo, a visibilidade que ela vai ter, vai ganhar muito em cima disso. Muitos falam que não, muitos, até os próprios donos da banca falam, não, a gente não está ganhando nada com isso, mas, e a visibilidade, pelo amor de Deus, se a pessoa vai botar 100 mil reais, vamos supor que está pondo em risco ali, se perder, não vai ganhar nada, ganha, cara, sempre ganha. Não, sempre ganha, não perde, não. Quando você tira por aí, quando perde o jogo, vamos supor, a puxadora perdeu o jogo, a banca cai, pô, cai muito, ou de passar o jogo, entendeu? Cai muito, porque a galera quer ver quem está ganhando. Quando perde o jogo, perde os, um exemplo mesmo, quando o Daniel saiu de apostador mesmo, perdeu muito, aí, Kaká ganhou, aí já subiu, Tiaguin ganhou, já subiu de novo, porque, tipo assim, quando, qualquer perca, você vai perder em outra coisa também. Se eu perco um atleta, você vai perder em vendas, vai perder em fazer jogo, e você perde, né? Mas, se uma empresa for tipo apostador, eu acho que do X1 é a maior, né? A gente fala que é o Real Madrid e do X1, o apostador. Então, sempre está ganhando, né? Se perde, já cai. Como é que é o nome? Esporta a sorte é a Nike de Pernambuco, né? Sempre tem a sorte. Em termos de aposta, né? Aposta é surreal ali, a exportação de volume. É porque também eles têm outros meios também, né? Tem a coxinha, também tem... É um grupo, né? É um grupo, né? Mas em termos de X1 mesmo, de X1, ninguém supera a apostadora, não. é esse mago do Bolzão. Não é? Obrigado.